Deodato Multimarcas, aqui você encontra veículos revisados, periciados, com garantia e muita procedência. Quase todos os carros aqui são de único dono e o melhor preço abaixo da tabela. Sim, vamos conferir, olha só. Fiat Doblô Adventure 2008, completíssima, mais couro. Seis lugares e o preço, como eu falei, abaixo da tabela, tem que aproveitar. Olha só esse Celta então, 2012, praticamente zero, baixíssimo a quilometragem só, 23.500. Tem CNL também, 2010, esse carro tem vidro elétrico, trava elétrica e direção hidráulica pra você. Claro que tem Strada também, o ano dela é 2007, 1.4, com direção hidráulica. E tem Zafira Elite também, o ano 2010, completíssima, carro pra família, sete lugares, automática, o preço tá incrível, o carro tá lindo. E pra finalizar, Honda Fit 2007, completíssimo, e eles ainda fazem financiamento pra você. Então anota muito bem o endereço, Dr. Deodato Vertimer, número 2035, telefone 4725-9671. O seu carro tá aqui na Deodato Multimarcas.